No ano de 2012 foi lançado o anime Sword Art Online, onde ele contava história que no ano de 2022 seria lançado um equipamento chamado Niverguia, capaz de você ter uma imersão total em um mundo virtual. E agora, nesse ano de 2022 que a gente se encontra, a gente vê esses acontecimentos se tornando reais num equipamento chamado NextMind, um equipamento capaz de controlar suas ondas cerebrais e controlar basicamente qualquer coisa virtual. E hoje eu vou te explicar tudo, será que era uma previsão? Será que era algo que realmente já estava acontecendo? E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Semana passada eu trouxe um vídeo falando sobre as possibilidades do Niverguia de Sword Art Online na vida real. Se tem a possibilidade sim ou não. Vocês adoraram esse vídeo e eu vou trazer uma continuação falando de outro equipamento chamado NextMind. Esse equipamento já existe na vida real. Se você quer saber mais coisas sobre a possibilidade de Sword Art Online e ver outro vídeo, esse vídeo aqui a gente já está trazendo à tona coisas que estão na vida real. E o NextMind não se trata nada mais nada menos de um equipamento que você coloca na cabeça sua através aqui na parte traseira, né? Normalmente quem tem cabelo curto é bem melhor do que quem tem cabelo grande, né? Se a pessoa puder rapar a cabeça ou coisa do tipo, mas se você tiver cabelo curto não tem problema. Esse equipamento ele consegue através de ondas cerebrais ele captar o que você quer fazer. De repente você está jogando um jogo, um equipamento, você quer que seu bonequinho anda para lá. Você consegue através do pensamento fazer isso. Você quer que seu objeto vai para o outro lado. Você quer dar um tiro. Você quer, tipo, dar um play, um pause em um filme. Você já consegue isso. Não é fictício, é algo real. Sim, galera. Já existe. Acabou o controle remoto, você pegar o controle remoto, apontar para a televisão, não precisa disso mais. Você coloca esse equipamento, você consegue dar um play, um pause, adiantar o filme seu. Só de você olhar para a televisão, cara. Eu acho surreal. Nunca experimentei essa tecnologia, mas acabei de assistir uns vídeos aqui que não são fake. Esse equipamento já está à venda nos Estados Unidos. Isso é o que eles lançaram para a gente. Imagina o que eles estão estudando, estão treinando lá ainda, galera. Deve ter muita coisa superior. Então, esse equipamento, basicamente, você consegue fazer tudo o que você faz na vida real, no virtual, sem comando. Não precisa de teclado, não precisa de mouse, não precisa de manete. Controle remoto, acabou. Você coloca esse equipamento na parte traseira ali e você consegue fazer tudo. Pô, Ricardo, mas o que isso tem a ver com o suor de Edge Online, com os jogos? Galera, na verdade, você, através desses comandos, você consegue colocar um óculos VR ou equipamento do tipo, talvez alguma luva ou qualquer coisa, e você consegue, basicamente, ter uma imersão em um jogo. É óbvio, galera, isso está em processo de andamento. No jogo de Suor de Edge Online, eles fizeram essa previsão para 2022 e está se cumprindo, galera. Infelizmente, esse processo ainda tem que ser muito mais lapidado, mas está muito à frente do que a gente imagina. Mas a grande pergunta que você me faz é, Ricardo, como esse equipamento realmente funciona? Galera, basicamente, o equipamento vem uma bola, um círculo traseiro, você coloca aqui na cabeça, tem uma correia que você prende na testa aqui e colocou o equipamento. Porque, através da sua visão, manda para o seu córtex traseiro, que fica na parte traseira da sua cabeça. Aquele equipamento, ele consegue emitir, pegar, na verdade, seus pulsos cerebrais ali, e ele consegue traduzir para aquele equipamento. Então, ele manda impulsos para aquela máquina que você está assistindo. Um grande exemplo disso, você está jogando um game, aí você olhou para aquela parte que você quer. Então, ele recebe o pulso, né, através dos seus olhos, vai para o seu córtex traseiro. O equipamento é capaz, assim, de assimilar, basicamente, o que você está pensando, através do seu olhar. E ele manda um impulso para a máquina, respondendo o que você quer. Então, basicamente, você olhou para uma teca play ali, e quer dar play, ou quer andar com o boneco, ele vai fazer aquele comando. Ricardo, mas se eu só olhar, já vai fazer isso? Não, galera, o equipamento é tão sensível, se você tentar enganar a máquina, não funciona. Então, você tem que olhar e querer apertar, querer fazer seu bonequinho andar. Tem cenas, né, que vários jogadores estão jogando, ele quer desviar, por exemplo, de um oponente. Ele simplesmente imagina que quer desviar, ele consegue desviar. Ele quer pular, ele pula. Ele quer fazer uma atitude, ele faz, cara. O equipamento é simplesmente fantástico. Então, através dos nossos olhos, ele consegue captar nossos impulsos neurais e emitir para a máquina. Basicamente, num linguajar bem inferior, né, galera, que a gente tem que falar muito de ciência para explicar isso, é basicamente dessa forma, num linguajar popular. A grande questão é, onde a gente consegue adquirir esse equipamento para a gente testar? Até a data atual, eu tentei comprar no Brasil, não consegui. Nos Estados Unidos, já consegue comprar essa tecnologia? Sempre, né, eles conseguem primeiro que a gente. Mas, porém, no Brasil, nos sites normais, né, Amazon, outros sites, eu não consegui comprar, infelizmente. Talvez você tentar entrar em algum site aí, alguma coisa e consiga, né. O nome do equipamento tá aí, Next Mint. Se você quiser tentar comprar, eu tentei, não consegui nem olhar o preço para trazer para vocês, pessoal. Mas já está à venda. Então, as pessoas conseguem adquirir esse equipamento para fazer teste. Já tem até alguns jogos, alguma coisa. Isso aí é fora a questão visual, galera. Simplesmente o equipamento traseiro, que você também pode acoplar em um dispositivo VR, né. Que é um óculos de virtual, que você coloca na frente. Então, você fica muito mais imerso do que você imagina. Não só preso à questão neural. Você consegue também ter uma questão visual. Nesse momento, eu vou colocar algumas cenas para vocês. Mostrando um jogador jogando uma espécie de jogo contra aliens ali. Onde ele usa simplesmente a mente para matar aquelas criaturas e também para desviar dos ataques, cara. Simplesmente impressionante. Para para pensar, o cara não está usando manete. O cara não está usando nada. Simplesmente o cara imagina que quer atirar, ele atira. E aí quer teletransportar, ele teletransporta. Ele quer matar um alvo, desviar, ele consegue. Outra coisa bem legal também, se outra pessoa quiser utilizar esse equipamento. Não é só tirar e colocar, galera. Você tem que calibrar ele. Tipo o seu celular, você não tem que pegar e calibrar para ficar 100%. Mesma coisa, você coloca esse equipamento. Você tem que fazer uma certa calibragem. Onde você não consegue enganar a máquina. Você tem que fazer certos comandos ali. Que ela identifica o comando do seu cérebro e acabou. Ela está compactada com você. Sempre que você colocar, você vai conseguir usar ela de maneira muito legal. Outra coisa bem legal que vocês vão me perguntar. Qual que é o valor nos Estados Unidos desse equipamento? Já que lá tem e aqui no Brasil não tem. Galera, lá está 399 dólares. Se um americano quiser comprar esse equipamento, vai pagar simplesmente esse valor. Para eles talvez não seja um valor alto. Mas para a gente fica. Porque o dólar aqui é muito caro. Se a gente for converter, vai ficar numa média de 2.268 reais, cara. Porém, deixa eu lembrar para vocês. É igual a gente comprar telefone lá. Ele sempre dobra. Então você vai calcular esse valor o dobro. Sairiam a média de 4.500, 5.000 reais. Porque chega no Brasil, tem imposto. Tem um bocado de coisa. Porque além do dólar, vai ter os impostos. Então, uns 4.000 e poucos reais. Seria um valor caro ou alto? Galera, seria um valor muito caro, inacessível para 80, 90% da população. Que hoje as coisas estão muito difíceis. Porém, seria um caro barato. No sentido assim, se uma pessoa quiser realmente juntar um dinheirinho com muita dificuldade, ela consegue sim comprar. A não ser que ela já tiver uma condição aquisitiva boa, sobrando uma graninha. Aí é barato, galera. Então sim, esse é basicamente o valor desse equipamento. Não sugiro ninguém que corra atrás de comprar esse equipamento no momento. Porque essa versão 1, com certeza, ano que vem ou depois, eles vão lançar a fase 2. Que seria uma versão que já talvez já está em testes, com certeza. É igual, sei lá, eles lançam a versão de teste. Depois vem com a bem melhor. Então, basicamente é isso. Se a versão 1 já está desse jeito, imagina as próximas versões, galera. Suor de Art Online está chegando mais próximo do que a gente imagina. A gente já tem um óculos, a gente já tem um equipamento neural. Já tem várias coisas para criar um jogo com uma realidade virtual. Basicamente com uma imersão total, cara. Estamos chegando lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilha esse vídeo. Vou trazer mais vídeos mostrando os novos equipamentos ou novidades deste equipamento. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Até a próxima o que? Valeu! Tchau! 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 Tchau!